salve são molecadas sejam bem vindos a mais um vídeo de stubbleguys no canal se você curte deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificação pra não perder nada mano e é nóis bora que bora hein agora vem com o mapa que vai vir pra nóis o que não clima mano que veio Como assim? Perdi, galera. Perdi, galera. Eu achei que eu tinha jogando, caradinha. Nossa. Tentei lá. Tá, porra, que bicho malandro, mas não sei se ele não resolveu nada. Resolveu nada pra ele. Tentei lá. 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 . . . . . . .